A competição entre a Itália e Portugal Ah, o concorrente Zalcomas, a carta não estava lá Foi por pouco desta vez Amores difíceis estes Mais uma carta para a Itália Outra carta para Portugal E terminou o tempo E aqui está, imagens da competição E a classificação, 5 cartas para a Itália E 4 para Portugal Nós tínhamos a impressão que Portugal tinha conseguido colocar 4 cartas Mas efetivamente o apito árbitro do tempo limite Soou antes da carta ter entrado no recipiente De qualquer maneira neste momento à frente Temos a Itália seguida de Portugal e da França E depois da Espanha São coisas que acontecem Realmente o concorrente português tinha a carta na mão Mas o tempo limite Expirou antes dele a ter conseguido colocar dentro do recipiente Início para a terceira e última série Em prova São Marino e Grã-Bretanha Sílvia, Nia Atenção Bernat Início de prova para São Marino e Grã-Bretanha Início de prova para São Marino e Grã-Bretanha Naur E São Marino conseguiu a sua primeira carta E São Marino conseguiu a sua primeira carta A concorrente São Marino saltou A concorrente São Marino saltou Uma boa atuação de todos os nossos colegas Mas enfim, o jogo não é assim tão fácil como isso Naur Vai ao estilo Muito bem, engaus, mais uma carta Naur E aqui temos já os resultados da terceira série Grã-Bretanha conseguiu quatro cartas São Marino duas Em primeiro lugar está a Itália e em segundo Portugal Ao lado da Grã-Bretanha e da França De Alicante com 20 em terceiro lugar Em quarto lugar está a Grã-Bretanha A Beresuíde com 17 Ao lado de Santa Teresa de Galura E de Fiorentino também com 17 Passamos ao jogo número 6 Depois de termos falado dos amores de Pedro e de Inês Que até foram escritos por Monterran Na sua La Reine Morte Regressamos à Figueira Onde segundo reza a história D. Afonso Henriques Avô de D. Pedro Teria sido o primeiro turista Só que naquela época não havia fotógrafos Para registrar este facto De modo que Vamos avançar para 1925 Para fazermos como era moda na altura A fotografia de grupo Que depois ficava para a posteridade O cenário é o casino Os concorrentes estão no palco A cortina está fechada Ao apito-árbitro A cortina abre Lá dentro estão 24 figurantes 12 rapazes 12 raparigas Eles vão ter de pôr à prova A sua memória visual Vão ter de fixar as posições certas